Vocês gostaram do primeiro episódio do Tirando da Caixa, ou seja, o unboxing que eu fiz sobre a luminária do meu aquário. E agora é hora de falar um pouquinho sobre o unboxing das minhas guias de treino Luizuclo. Ou seja, você que gosta um pouco mais dessas guias e quer saber como funciona, fique por dentro e acompanhe até o final. Fala família, Luizuclo na área! E aqui estamos com as guias mais queridinhas por vocês, espectadores aqui do nosso canal, que adoram o meu trabalho e sabem a diferença que uma guiazinha Azuclo faz na educação dos seus pets. E se você ainda não conhece essa magia, então esse vídeo é pra te mostrar como funciona também as guias Azuclo e também os colares Azuclo. Que são duas ferramentas essenciais pra boa educação do seu pet. Você tá querendo ter um cachorro bem educado dentro e fora de casa? Guia Azuclo. Você quer um cachorro que seja bem insociável? Guia Azuclo. Você quer ter um cachorro que vai te obedecer em qualquer circunstância? Guia Azuclo. É isso mesmo, pessoal. É pra você entender que aqui, ó, tem muita magia. Então, antes de falar dessa magia toda, eu quero provar pra vocês que esse equipamento aqui, além de ser muito bom pra educação, também é ótimo em relação à qualidade, pessoal. Porque uma coisa que eu escuto muito dos meus clientes é que, Luiz, já comprei sei lá quantas guias e elas se destruíram, elas foram mordidas, elas foram rasgadas, elas acabaram em pouco tempo. Não se provou um equipamento de qualidade. Ou até pior, pessoal, o cachorro conseguiu fugir da guia. Seja guia, seja feitoral, seja guia cabrestos, gentle leader, qualquer um desses tipos de guia que tem aí pelo mercado. E assim os donos ficaram com baixa de um receio de poder usar qualquer outra ferramenta com medo de passear com seus pets. Imagina só, você deixar de passear com o seu cachorro, com o seu gato, porque você não confia mais nas ferramentas. Então, tá aqui ó, uma guia feita de paracord, ou seja, aqui, isso aqui é utilizado pra quê? Guia pra você poder escalar morro, pedras, montanhas, uma corda de altíssima qualidade. Também tem fibrinhas aqui dentro que são utilizadas, ou mesmo as fibras que são utilizadas pra você poder pular de paraquedas. Mas, pensa só, tem muita resistência aqui dentro. Então, óbvio, se você cuidar bem, isso aqui vai durar muito tempo com você. Então, galera, antes de falar magia, tenho que provar que isso aqui tem uma altíssima qualidade. Não é à toa. Junto disso também, pessoal, não adianta ter uma corda de altíssima qualidade, sendo que ela abre e fecha com a maior facilidade, sem ter controle do seu pet. Então, eu também preciso disso aqui, ó, dessa travazinha que faz com que a corda não permita que ela corra além desse limite. Vou dar um exemplo. Travei aqui, ó, isso aqui não vai abrir mais daqui. E olha a força que eu tô fazendo e não abre. É forte mesmo. Ó, e aí sem tá travado, corre tranquilamente. Então, esse é um ponto muito importante pra você também. Você vai colocar isso aqui no seu cachorro, travou, isso aqui não abre mais. Não tem santo que abra. E aí, você fica tranquilo em poder passear pra onde você quiser com o seu pet, sem ter risco de fuga. E pra arrematar, aqui dentro ainda tem um feixe de metal, que faz com que a corda fique altamente prensada aqui dentro, não deixando que ela abra, com que ela estore, com que ela corra, nem nada. Também evitando fugas, evitando problemas pra você e pro seu pet. Então, sem segredo. Você vai ter uma guia que, além da corda ser de altíssima qualidade, a trava não abre nem por Jesus Cristo. E também a travazinha de metal aqui, o fechazinho de metal aqui, não vai romper de forma alguma. Esqueci só de dois pontos importantíssimos. A argola, que é feita de alpaca, metal muito resistente também. Que isso aqui, gente, vou dar um parecer meu, da época que eu ia lá pro sítio do meu avô, que ele tinha correntes e correntes disso aqui, desse material aqui mesmo, que é alpaca. Que, só por Deus também, até hoje estão lá intactas praticamente. E, lógico, o que vocês mais gostam, um selo de qualidade Luizuclo. Sem segredo, galera. Então, ó, tá aí a sua guia de treino Luizuclo. Acabou. Muito top. Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre ela. Agora, a hora de falar um pouquinho também sobre os colares. Colar Luizuclo, que também é a extensão da utilização de uma guia. Vai ser um colar pra você deixar com o seu cachorro full time. Ou seja, sempre você pode colocar uma tagzinha de identificação nele. Você pode colocar outro tipo de guia que você sinta mais confortável acoplado nele. Muitas utilidades pra você também ficar tranquilo e o seu cachorro estilosaço. Vou mostrar aqui também, ó. Espera só um pouquinho. Tá na mão aqui três colares do tamanho G. Ou seja, pra aqueles cachorros que são brutamontes, né? Dá pra passar minha cabeça aqui até, ó. E ficar com colar Zuclo, né? Mas temos também o tamanho M e P pro seu cachorro de médio porte e pro seu cachorro de pequeno porte. E galera, a constituição disso aqui é a mesma praticamente, né? Só não vai ter a travinha. Então temos as argolas. Temos também a tagzinha. Aqui também tem a costura revestida por esse materialzinho aqui. Que vai deixar o seu cachorro estiloso e muito seguro também. Isso aqui, galera. Só o Jiraya conseguiria estourar tentando muito, tá? Então, ó. Também show. Essas aqui são as coresinhas que mais saem, né? Vermelho, verde... Não, desculpa. Vermelho, azul e preto. E temos também uma imensidão de cores pra vocês. Tem muita variedade. Então, colares e guias Zuclo pra melhorar a sua vida e a do seu pet. Juntos, em harmonia, convivência top. Sobe, fica. E uma das principais facilidades que essa guia te auxilia é conseguir guiar o seu cachorro pra cima e pra baixo da sua casa com muito mais tranquilidade. E também manter ele utilizando a guia com mais frequência dentro da sua residência faz com que ele fique muito mais calmo também. Junto da calma vem a educação. Então, ó. Nê? Desce. Muito bem, menina. Sentou. Fica. Deita. Aê! E claro, também não podemos esquecer, né? Que isso aqui, pra fazer com que o seu pet fique muito mais responsivo em relação aos comandos, não tem igual. Sem petisco, sem ficar jogando um monte de comida, brinquedinhos, a guia vai te auxiliar no treino como um todo e o seu cachorro muito mais responsivo. Não é verdade, Levada? Bora! Vem! Vamos passear agora e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!